Bom, essa aqui é a primeira música que eu vou gravar das músicas que o pessoal me pediu Eu vou dedicar ela pra minha amiga Natalia Talon E o nome da música é Story of the Man Do Thiago York York E é mais ou menos assim 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 o 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